Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao nosso canal, bem-vindos ao nosso vídeo de hoje. Se você não me conhece, está chegando pela primeira vez aqui no canal, sou o André Pontes do site Coluna da TV, sejam muito bem-vindos. Olha só, gente, hoje eu falo com vocês, trago uma notícia de última hora, algo que acabou de acontecer, na verdade aconteceu agora à noite, nesta sexta-feira lá no Big Brother Brasil, uma notícia urgente, vou contar para vocês. Mas antes, eu quero convidar vocês, você que está me assistindo, para me seguir lá no Instagram, esse que está na tela, esse aqui é o arroba andréponte, sigam lá, espero vocês por lá, são sempre muito bem-vindos, tá? Convido vocês também para acessar o nosso site colunadatv.com, a curtirem a página do Coluna da TV no Facebook, que sempre tem informações novas lá para vocês todos os dias também. E se você assiste os nossos vídeos aqui no canal, ou está chegando pela primeira vez, não é inscrito ainda, se inscreva aqui, ativa o sininho, passa aqui embaixo, dá o seu like, o seu joinha, para não perder nenhum vídeo aqui no canal, que todos os dias tem vídeos novos para vocês. Mas vamos aos fatos, a história é a seguinte, gente, ontem tivemos aquela prova do líder lá, toda tumultuada, que os participantes tinham que descer por aquela rampa cheia d'água, e quem se machucou? Arthur, fraturou o ombro, e também o Caio, gente, o Caio se machucou, vocês lembram que ele se machucou, ele machucou o pé, aí o Thiago Leifert perguntou se estava tudo bem, ele disse que estava tudo bem, se dava para continuar a prova, ele continuou, não venceu, quem venceu foi a Sara, mas foi até o final da prova. E aí o que aconteceu? Ele tinha muita chance de ser o líder também. E aí foi feito o exame, o resultado do exame do Caio saiu agora à noite, e de fato foi constatado que o Caio fraturou, quebrou o pé. Que prova, hein? Que prova, né, gente? Que prova? Dois se machucaram? Tá fácil, não. E aí o Caio foi chamado lá no confessionário, apresentaram o resultado para ele, a produção, e aí perguntaram, Caio, mesmo você com o pé machucado, com o pé quebrado, com uma tala, você quer continuar no Big Brother? Aí o Caio decidiu que sim, que vai continuar no Big Brother, só que aí ele foi avisado que ele não pode permanecer, participar mais de provas do líder, não pode mais participar de provas do anjo, tá? Vai ter que ficar de repouso, vai ter que ficar com essa tala por oito semanas, e também não pode entrar na piscina, não pode beber nas festas, porque vai tomar remédio, mesmo assim ele decidiu continuar, né? Que momento difícil, né? Porque estar no Big Brother é uma situação complicada, é difícil também, ainda mais no caso dele agora vai ter que ficar de repouso. Imagina ficar lá parado, não pode cozinhar, não pode fazer praticamente nada, ficar de repouso. Tenso, né, gente? Tenso essa história. Aí muita gente consolou ele, né? A VTube chegou a dizer, ah, muita gente vem pro Big Brother, nunca foi líder, e chega até na reta final, vai até na final, enfim, né? Deu aquela consolada aos amigos, né? Porque ele precisa de força nesse momento, né? Ele que ganhou a prova do anjo, hoje mais à tarde, e aí à noite veio essa notícia. Então força aí pro Caio, né? Mas é isso, gente, fico por aqui, comenta aqui embaixo o que você achou dessa história, deixa seu comentário, sua opinião, que eu quero saber também, tá? É um vídeo de última hora com uma notícia urgente pra vocês. E convido vocês também pra se inscreverem no canal, ativar o sininho, que daqui a pouco tem outro vídeo aqui no nosso canal sobre um outro assunto que eu trago pra vocês. Pra você não perder, é só ficar ligados aqui, hein? Começa daqui a pouco o próximo vídeo, hein? Espero por vocês. Até lá! Tchau! 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 Tchau!